Olá amigos TV Lua crescente o seu canal da saúde no YouTube Nós percebemos que as pessoas estão interessando pelo nosso canal A gente já tem várias pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho E muitas pessoas estão deixando suas dúvidas, suas respostas, mandaram seus e-mails Eu recebi uma cartinha aqui do Cylon Cylon, é Criançada moderna tem nome interessante, da cidade de Campinas, de São Paulo E ele falou o seguinte A minha avó tem uma inchação nos joelhos e muita dor na junta Nos dias de frio ela passa mal, quase nem consegue andar O senhor tem alguma prática que possa indicar para ela? Pois é, Sailor, um de Campinas Você pode estar usando no tratamento para sua avó A erva baleeira A erva baleeira é uma planta rica Com cálcio, ferro, fósforo, magnésio, manganês É uma planta maravilhosa e que ajuda a recuperar os ossos Aliviando as dores reumáticas A reumática também eu falo assim porque Hoje tem uma multidão de plantas, uma multidão de doenças novas Mas na verdade são assim, doenças velhas com nomes novos São doenças reumáticas Na natureza a gente fala dessa forma E a erva baleeira é uma grande aliada no combate e tratamento das doenças reumáticas Você pode estar tomando através do extrato da erva baleeira Bem como você pode usar então a loção de baleeira lixia rubínia e gatália Essa loção de baleeira lixia rubínia e gatália Você faz aplicação como massagem duas vezes por dia E em pouquíssimo tempo elimina as dores Alivia as dores Com o uso do extrato da erva baleeira em gotas Você recupera rapidinho a sua saúde e a saúde das suas pernas Eu acho que você que pratica esporte Você que corre, você que caminha muito Você que trabalha no pesado, trabalha no batente, pedreiro Pessoal que trabalha na função civil Todo esse pessoal, eles precisam acostumarem a cuidar-se da saúde Prevenindo contra esse tipo de doença que ataca as articulações, os ossos, a coluna E uma das formas de você se livrar de todos esses problemas É usando então a erva baleeira e essa noção da lixia O canal Lua Crescente O seu canal da saúde na internet Ele está à sua disposição E você pode também nos acessar através do Facebook Clicando Paulo das Ervas Você pode também mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp Que é 11 973 80 9760 Repetindo para você 11 973 80 9760 Se alguém desejar comprar algum produto do nosso canal A gente envia para vocês por SEDEX a qualquer lugar do Brasil Muito obrigado a todos Até o próximo programa Obrigado 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 Obrigado